Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio e pessoal Segundo gameplay, segunda vez que a gente está jogando e o segundo gameplay aqui no, quer dizer Segundo gameplay, a gente já jogou um pouco mais, tá? E como eu gostei desse joguinho aqui, Wasteland Life, resolvi trazer mais alguns vídeos aqui pra vocês, tá? Eu acho que talvez eu possa Eu acho que vou trazer até mais, né? Mais de dois, esse é o segundo, né? Então talvez eu vou trazer aí o terceiro, o quarto, vamos ver, porque eu estou gostando aqui, gostei da ideia, apesar de ser um jogo entupido de anúncios, ele é um jogo que ele aceita você jogar offline, né? Pra você não ficar visualizando tantos anúncios desnecessários, vamos dizer assim. Então por causa disso, já tem muitos anúncios, mas pelo menos você pode impedir um pouco aí, né? Dos anúncios ficarem aparecendo, tá? E assim que você sentir necessidade de assistir um anúncio pra ganhar algum prêmio, algum brinde ou acelerar aqui um processo de produção, você pode ativar o Wi-Fi novamente pra visualizar o anúncio. E agora pessoal, a gente vai desbloquear aqui o poço, tá? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos desbloquear o poço. Vamos ver agora, será que a gente vai poder ter água agora? A gente precisa da água pra fazer a árvore crescer, né? A árvore tá aqui embaixo e se ela não crescer, a gente não consegue criar mais dormitórios, né? A gente tá precisando de dormitórios e a gente vai ter que fazer a árvore crescer, tá? E ela precisa de água. A gente chegou no estágio aqui que já não tem mais o que a gente destruir, que a gente precisa evoluir, que é a picareta, a picareta não, é a picareta mesmo, né? Pra gente poder quebrar outras coisas, olha só. Então aqui a gente precisa de uma árvore, né? Pra gente criar esse dormitório aqui. A árvore tá aqui, ó. Tá uma muda ainda, na verdade. Não tá nem uma árvore. A gente precisa aqui de água, ó. Antes, vamos pegar aqui, ó. Ali, ó, tem... Cidadãos ainda que estão sem dormitório aqui, né? E aqui, pra gente conseguir quebrar aqui, ó, esses pneus, essa mesa aqui que tá trancando espaço, que a gente precisa do nível 5. Ele está em processo de produção agora. Vamos ver quanto tempo tá demorando aqui. Vamos lá. Ah, 1 minuto e 42 segundos. Então ele tá quase aqui nesse gameplay que mesmo a gente já vai conseguir pegar ele aqui. Ó, tem uma bicicleta aqui que precisa da árvore pra remover ela daqui. Pode precisar de nível 9 ou a picareta, nível 7. Aqui a gente tem uma expansão aqui do mundo, né? Que a gente precisa de um... Tá parecendo ali um extintor de incêndio, né? Que não tenho ideia como que a gente vai pegar esse extintor de incêndio ainda. Bom, é um jogo... Eu acho que é um jogo promissor esse jogo aqui, hein? Westland Life. É um jogo que ele está... Provavelmente foi lançado na Play Store há pouco tempo. Não tenho essa informação pra passar pra vocês. Como que faz pra passar que tem alguma coisa aqui pra bombear a água? Aqui precisa da água, né? Água e também ferro. Vamos ver se ele vai quebrar isso aqui. Vamos ver. Acho que vai, hein? Ah, não. Não vai. Bom, pra lá também a gente não vai ter nada que a gente possa fazer. A gente vai ter que aguardar, então, um momento aqui. Até... Ele terminar de... Fazer ali a... A picareta... Opa, pra lá. Fazer ali a picareta. Evoluir, na verdade, né? Que a gente já tem e a gente quer evoluir agora. Ah lá, terminou. Vamos lá. Pegar aqui. Bom, ele apontou ali. Será que a gente consegue entrar lá agora? Lá, entrar na garagem. Ah tá, então a gente vai conseguir entrar na garagem ali. Deixa eu ver como que faz. Agora eu preciso... Preciso da árvore. Ah, tem um negócio aqui. Agora que a gente pode evoluir aqui a nossa... Aspirador de areia, né? Aspirador de pó. Deixa eu ver o que que precisa. Eu preciso das tampinhas ali. 520 tampinhas. E dois... Será que é cola aquilo ali? Tá parecendo cola, né? Tubinho de cola. Não tem ideia onde a gente vai conseguir isso. Vamos lá. É, vamos entrar aqui, então. Ah, agora ele já quebrou ali a... Porta da garagem. Opa, consegui a cola lá. Então, acho que agora a gente já pode evoluir o nosso... Aspirador de pó. Aí, ó. Precisava de duas. Vamos quebrar essa boia aqui. Quebrar a boia é meio estranho, né? Destruir a boia pra ficar mais... De acordo aí. Já que é borracha, não tem como quebrar. Ele começou a dar umas travadas agora. Não sei se... Lembrando que eu estou utilizando o emulador aqui. Olha só. Tá travando feio, hein? As vezes o emulador dá esses bugs mesmo, hein? Nossa, travou bonito agora, hein? Deixa eu sair daqui. Não sei se esse lugar aqui... Ah, acho que é alguma coisa ali dentro mesmo. Ah, quer dizer... Ia falar que é ali lento, porque está ali que estava travando. Mas aqui também está. Bom, deu uma reiniciada aqui pra ver. Ver se resolve. Tá, aqui ele está pedindo pra eu... Produzir um filtro aqui, né? Que no caso seria... Deixa eu ver aqui. Nossa, eu perdi os negócios aqui, ó. Duas colas. Nossa, vou ter que ir lá pegar... Vou ter que quebrar de novo a porta lá. Ah, meu pai do céu. Cadê a anela? É por baixo. Ele não salvou. Eu acabei fechando aqui. O emulador, ele não salvou. É a porta, ele... Engraçado que a porta, ele salvou. Só não salvou ali, né? Vamos lá. Acho que agora parou de travar. Vamos ver. Ixi. Bom, aparentemente agora não travou mais. Iniciei aqui o emulador, né? Parece que deu certo. Beleza, então aqui por enquanto é isso. Acho que agora a gente tem a cola agora, né? Vamos lá, vamos fazer... É, com essa cola eu poderia... O que eu poderia fazer? Eu poderia... Bom. Poderia evoluir também o... 9 minutos. Eu poderia evoluir... Agora eu não posso mais, né? Poderia evoluir o... Aspirador de pó. Nossa, demorou pra sair a palavra, hein? Meu pai do céu. Olha, ela poderia evoluir o aspirador de pó mesmo. Mas eu imagino que aquela cola lá, ela vai ter mais... Por aqui em algum lugar. E agora a gente pode ir quebrando aqui os... As coisas que a gente não podia quebrar, né? Por aqui pra baixo não vai ter nada. Deixa eu dar uma... Aqui, ó. Vamos ver se a gente pode quebrar aqui. Colher umas madeiras aqui, né? Opa! 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 Colher umas madeiras. Opa! Vamos lá! Opa! 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 Olha o carinha ali, tá? Deixa eu ver como que tá aqui. Dá até pra fazer umas tábuas, né? Não sei se a gente vai precisar, mas eu imagino que sim. Aí, rapaz, olha, abriu um novo lugar aqui. Ah, agora sim, hein? Vamos ver aqui o que que é isso aqui. Vai lá! Acaba de detonar o resto. Ah, mais colas, ó. Mais uma. É, se tiver mais uma agora, a gente já pede pra evoluir o aspirador de pó. Vamos fazer a limpeza aqui. E aí, aqueles pneus ali em cima, vamos ver se consegue quebrar agora. Opa! Esse daqui não dá. Esse aqui também não dá. Acho que isso que dá. É, aqui agora, por enquanto, deixa eu ver o pneu aqui. Ah, preciso do nível 7. Esse pneuzinho aqui dá. Deixa eu ver aqui. Não dá. Vermelho também, certeza, que não vai dar. Não dá também. É, o pneu ali a gente já viu que não dá, né? Mas só pra... Olha lá, rapaz, consegui. Abrir aqui uma... Expandir aqui o mundo, né? Vai lá. Parou por quê? Por que parou? Parou por quê? Expandimos o mundo. Ah lá, agora tem duas colas. Deixa eu até voltar lá já. Pra eu expandir o... Expandir não, evoluir, né? Evoluir o aspirador de pó. Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Tá. E agora vamos ver que ele vai chegando aqui, ele vai pedir porque não vai dar para remover a areia, porque eu vou ter que evoluir o aspirador de pó, quer ver? Salvar o cidadão primeiro, vou ele ver o ombro, eu preciso do 9, e esse daqui será? Acho que preciso salvar esse carinha que está aqui embaixo, preso aqui, né? Vou ver o 7, 7 Olha o carinha ali, 6 Ah, estão querendo água Estão com sede Beleza, e agora para eu conseguir essa água? Será que eu consigo pegar alguma água ali agora? Reparar o coletor de água, ué, mas... Já não tinha reparado, já, pô... Ah, esse aqui... Uh, está perto, hein? Precisa de um... Um filtro, hein? Ah, que está produzindo aqui Precisa de um filtro, e o filtro está produzindo aqui Entendi Vamos ver como é que está É, falta um minuto e cinquenta e poucos segundos Vamos dar um corte no vídeo Bom, a madeira aqui ficou pronta já, né? Vamos pegar aqui Beleza, que eu produzo mais madeira, vamos lá Acho que a gente vai precisar de qualquer forma Agora, outro corte no vídeo Beleza, a mágica aconteceu, hein? Aconteceu a mágica Aceleramos o tempo Vamos lá, vamos pegar agora aqui E agora a gente vai lá Ver se a gente consegue a famigerada água Vai ter o tempo certinho Nossa, quatorze minutos, cara Meu pai do céu Bom, deixa eu ver se dá para fazer mais alguma coisa aqui agora Agora, eu acho que não vai dar para fazer nada, hein? Enquanto não... Isso aqui não termina Não vai derrubar também Não Não Acho que aqui nada ele vai conseguir destruir com esse... Quando terminar a evolução aqui Vamos ver aqui Também não Também não Também... Opa, aqui deu, hein? Ah... É, dá para pegar essas madeiras agora e fazer tábuas, né? Um... 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 Vamos fazer uma tabuinha aqui Ué, não dá? Eu não É, agora não tem como A gente vai ter que esperar mesmo Vamos ver aqui o que tem aqui Precisa da árvore Agora tudo precisando de água Tudo precisando de água Bom, até que aqui eu poderia Assistir um anúncio que ele já encerrava Já pegava aqui Bom, mas vamos finalizar por aqui Depois quando a gente for fazer o próximo vídeo Já está tudo certo Beleza, pessoal? Então é isso aí Até o próximo vídeo